Fizemos a travessia de Porto das Pedras para Jarapatinga, de balsa, uma balsa que cabe em 6 carros, sustenta até 15 toneladas, foi 16 reais a travessia, agora já estão baixando ali, ali é para travessia só de pessoas, e agora ele vai tirar o carro, nós fomos os primeiros a entrar e os últimos a sair, a vida é assim, então, eita, agora está confusão, e ai meu Deus, acompanhantes tem que ir separado, não pode ficar no veículo, então chegamos, aqui é a chegadinha, e agora a gente vai, e agora a gente vai seguir para Maceió, para Maceió não, tá louca, agora a gente vai seguir para Maragogi Música